Amarli Andei. Professor, ouvi numa live, não do senhor, de que a mulher está menstruada, não pode fazer reflexo, porque pode ocorrer grande fluxo de sangue, hemorragia. Achei estranho isso. Isso procede? Então, então, então. Procede, entre aspas, procede se o terapeuta não tiver habilidade de fazer, tá bem? Se o terapeuta não tem habilidade de fazer e vai se aventurar a fazer, aí pode ter problema, tá? Mas, aí eu vou adiantar pra vocês. Eu acho que são três clientes que eu já peguei, que com fluxo constante, com fluxo constante de dois, três meses, né? De não para, não para, fez N coisas, tomou N... Enfim, fez de tudo, mas um pouco. Soube do nosso trabalho e nos procurou com uma sessão, no segundo dia pós-sessão, secou. Secou, 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 tá? É isso que eu posso dizer. Pra cólicas menstruais também, no nosso estudo, aí já é lá no curso, né? No curso, no curso, tem protocolos específicos, né? Para cólicas menstruais e tal. E aí é interessante, quando for... Ó, se vocês forem trabalhar com cólicas menstruais, precisa aí trabalhar pelo menos uns 40, 50 dias com o cliente, com a cliente, né? Pra pegar aí um fluxo inteiro, né? Um período inteiro. Desde o início, os primeiros sintomas, tá? A menstruação, quando para, quando começa a vir a ovulação, pegar todo o ciclo, tá, 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 tá. Ou seja, você pega, o cliente se sente bem. Se pegar dois ciclos, melhor ainda. Se pegar dois ciclos inteiros, melhor ainda. Aí, sabe, você deu a... Aí o cliente começa a tocar a vida normal, porque você coloca o corpo em sincronismo, tudo aquilo que é possível da parte hormonal melhorar, tireoide que, de repente, não estava trabalhando legal, parte emocional envolvida que estava toda bagunçadinha, melhora, entendeu? Dá muito certo, sim.